Eu recebi a mensagem de Vosmessê. Quem disse que podia entrar nessa casa? Eu ajudei Vosmessê, Sr. Jacobino, e quero a minha paga. Ajudou como? Me perguntaram se o senhor estava envolvido com o tráfico, e eu garanti que não. Toma a paga que Vosmessê quer. O senhor está fora de si, Sr. Jacobino. Eu sei muito bem que Vosmessê gosta de homem macho como eu. Por isso tanto fez para eu me casar com Dazdor. Porque Vosmessê quer eu para você mesmo. Cáre-se. O senhor não sabe o que diz. Eu sou uma mulher honesta. Eu vou mostrar a sua honestidade. O seu erro, Dona Sé, foi não saber que neste mundo, mulher sem homem que toma conta dela não é nada. Vosmessê pode integritar se quiser. Porque ninguém vai salvar Vosmessê. Porque já que eu não tenho a filha, eu fico com a mãe.